Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo tudo quando não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tem o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Oh, dai-me forças pra continuar Guardando a promessa e oração Que meu Deus tome o coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para negar a minha fé E consolar meu coração Oh, luz que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e louvor Continue cantando comigo Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Tão grande és pro Senhor Tão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio Escanso no teu poder Maravilhoso é Maravilhoso és pra mim Que meu Deus tome o coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para negar a minha fé E consolar meu coração Oh, luz que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e louvor Uh, 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 uh